A temperatura pode chegar a 35 graus. Calor nem rachar o cu, hein, amigo? Isso que Maringá... De acordo com o Instituto CIMEPAR, a previsão pra hoje é de tarde ensolarada. Amanhã e na quarta-feira, em Maringá, o dia começa nublado e com possibilidade de pancadas de chuva. Máxima de 33 graus. Em Guaíra, o Moarama e Cianorte, o dia será de muitas nuvens e também pode chover. Em Campo Mourão, a previsão é de chuva. Em Colorado e em Paranavaí, o Instituto CIMEPAR informa que a terça-feira será de tempo instável. Máxima de 34 graus em Campo Mourão e Colorado. Isso que Maringá é uma cidade arborizada, né? Imagina se não tivesse todas essas árvores pra amenizar esse calor. Deus nos acuda.